Seguindo com o conteúdo do PeopleNet RH, agora nós vamos falar da segunda fase voltada para a gestão de candidatos, que é o gestão de candidatos. Nós vamos ver agora como recepciona os candidatos, os currículos dentro do PeopleNet RH e como você, gestor de RH, vai fazer esse gerenciamento dos processos seletivos e dos seus candidatos até as possíveis admissões. Vamos conferir?